Tem que ser da boa, com brilho no olhar Tem que saber rebolar, provocar, conquistar Miriguete tá valendo, chegar daquele jeito Que me mata de tesão, quando desce até o chão Ela sabe muito bem, como provocar um cara Me deixa muito louco, fantasia é minha dara Já que novinha, vou te dar muita pressão De noite no palco, manhã no meu colchão Fala aí Jair da Rocha Salve, salve MC Marcelo Gaúcho O bagulho aqui tá doido A chapa tá esquentando E ninguém quer ficar parado Alô galera, aqui quem fala É o MC Jair da Rocha Eu também estou fechado com a equipe Contagia som Aumente o volume Sou eu Jair da Rocha, com Marcelo Gaúcho O baile tá lotado, o baile tá um luxo Só tô querendo a novinha, a loirinha e a morena De olho na mulata, pegando a pequena Pode ser novinha, pode ser novinha, pode ser loirinha, pode ser morena A mulherada manda só da elas, só da mulherada na festa É hoje que eu caio na balada Mas pro bagulho fica bom Tem que ter muita mulher Tem que ter muita mulher A mulherada manda só A mulherada manda só A mulherada manda só E aí Jair da Rocha Vou dizer qual é que é Esse baile tá lotado E cheio de mulher Tem morena, tem mulata, tem loirinha É muita mulher É hoje que eu perco a linha Eu quero um baile lotado E uma festa cheia de mulher De mulher, de mulher Quero um baile lotado Quero um baile lotado E uma festa cheia de mulher Eu quero um baile lotado E uma festa cheia de mulher De mulher, de mulher Quero um baile lotado Quero um baile lotado E uma festa cheia de mulher A mulherada vem, vai descendo até o chão Com um dedinho na boca, chamando minha atenção Eu tô na tela, ela está na minha O baile tá lotado e tá cheio de gatinha Pode ser novinha, pode ser pequena Pode ser loirinha, pode ser morena A mulherada manda, só dá elas Só dá a mulherada na festa E é nós que dá, é elas que dá É hoje que eu caio na balada Mas pro bagulho ficar bom Tem que ter muita mulher, tem que ter muita mulher É que é uma mulher É que é uma mulher É que é uma mulher Tem que ser da boa, com brilho no olhar Tem que saber rebolar, provocar, conquistar Biriguete tá valendo, chegar daquele jeito Que me mata de tesão, quando desce até o chão Ela sabe muito bem, como provocar um cara Me deixa muito louco, fantasia é minha tara Diga que novinha, vou te dar muita pressão Diga-te no baile de manhã, no meu colchão Sou eu, Jair da Rocha Com o Marcelo Gaúcho O baile tá lotado O baile tá um luxo Querendo a novinha, a loirinha e a morena De olho na mulata, pegando a mulher Eu quero um baile lotado Uma festa cheia de mulher, de mulher, de mulher Quero um baile lotado Quero um baile lotado E uma festa cheia de mulher Eu quero um baile lotado Uma festa cheia de mulher, de mulher, de mulher Quero um baile lotado Quero um baile lotado E uma festa cheia de mulher Eu quero um baile lotado Eu quero um baile lotado